Salve nerds galera, Homem-Aranha longe de casa, vou separar esse vídeo em duas partes, sem spoiler e com spoiler, o com spoiler eu vou postar mais pra frente no vídeo, vou deixar o timing aqui embaixo se você quiser ver até onde vai né, o sem spoiler. E bora começar justamente com ele, sem spoiler tá, se inscreve no canal e compartilha cara, mais de 90% do pessoal que vem não deixa a inscrição cara, se inscreve aí que vai ajudar pra caramba e bora pro vídeo, começando com o background da história né, o que que é esse Homem-Aranha né, que eu achei desse background aí que eles trouxeram, cara, ele é menos vergonha alheia que o primeiro tá, isso pra mim é uma coisa positiva, porque cara, as vezes eu não queria nem olhar, as vezes eu não queria nem olhar pro filme no primeiro, porque cara, o Peter Parker passa por umas vergonhas alheias, absurdas, tá ligado? Aqui também tem, tem umas coisas bem, nossa, não acredito que ele fez isso, mas é menos, vai, é menos intenso talvez, mas tamo lá, tamo lá indo né. O relacionamento dele com a Mary Jane eu achei bem legal, a Mary Jane sendo bastante sensacionalista, vamos dizer assim, em relação ao Homem-Aranha e posteriormente ao Peter, mas cara, que legal cara, que eles conseguiram se acertar, vamos ver né, eu gostei até dessa Mary Jane, achei ela legal, ela é gente boa. Outros personagens também secundários brilham bastante, como por exemplo o Nid, o Nid ele faz um, cara, ele tem um momento ali muito engraçado, se dá bem hein, ele se dá muito bem nessa história inclusive, pelo menos, né, diria que ele deu bem o filme inteiro, vai, o final meio que não conta porque ele continua se dando bem ainda, mas porra, cara, sensacional cara. Os efeitos especiais desse filme, tão grotescamente bonitos, cara, nossa, os monstros são absurdos, é sinistro, na moral, é, porra, é muito irado. As referências nesse filme, meu, você vai ter aí cabeças explodindo, alguns não vai dar pra você ver, eu tive dificuldade pra ver cara, mas eu consegui ele pegar, captar algumas mensagens, ou pelo menos que parecem ser mensagens. E o vilão, mistério, yes, eu acertei sobre ele, isso não é spoiler, isso é um momento pra festejar, vai, da minha parte, e cara, ainda bem, ainda bem que eu acertei sobre o mistério. E o pós-crédito, nossa, tem dois pós-créditos que são de blowed mind, sabe, fica até o final que vale a pena. E, bom, falando agora sobre Homem-Aranha Longe de Casa, com spoiler, tá, esse filme é basicamente o Homem-Aranha que não tá mais suportando a pressão depois que o Tony Stark morreu, porque todo mundo quer que ele substitua o Tony Stark, já que o Homem-Aranha era o herói, tecnicamente, o mais próximo, vai, do Homem de Ferro. E agora ele tem um papel aí de ser um sucessor espiritual, né, do Homem de Ferro. Só que, cara, assim, de repente, né, todo mundo começa a juntar nele pedindo por isso e ele não aguenta, pelo amor de Deus, é só um garoto, né. E aí ele, basicamente, se... essa viagem aí de férias, vamos dizer assim, é pra isso, essa excursão aí é basicamente pra isso. É pra ele se distanciar dos problemas do mundo, só que os problemas do mundo vêm até ele, né, obviamente. E, cara, o Peter Parker e o Homem-Aranha são dois personagens à parte aqui. Porque o Peter Parker, ele tem... ele tá tentando fugir dessa realidade, né, e a vida pessoal dele é uma bagunça, teve, cara, os momentos dele com o... com o tal do Bridge, que é o... que é o cara que tá atrás da Mary Jane aqui. Mano, sensacional, sensacional. Aliás, mostraram muitas coisas interessantes que a gente queria saber sobre o estalo de dedos, né, que o pessoal voltou do mesmo jeito que tava antes. Por isso que eles não mudaram muito, né. Mas teve gente que ficou... que não sofreu o estalo do Thanos, avançou cinco anos no tempo, né, e aí volta todo mundo do lado dele, assim, de repente, do mesmo jeito que tava antes, muito bizarro, né, cara. E o Bridge, por exemplo, foi um desses caras, né, que ele era um molequinho e virou um galã ali de novela mexicana, bagulho insano, né. É, a Mary Jane, o Nid, o Rap, a... eu acho que a Rap foi, né, eu acho que a Rap foi também. Ah, eu sei lá, cara, teve uma galera aí, cara, teve uma galera aí que... que foi e, tipo, tá igual agora, tá ligado? Cara, interessante pra caramba. O momento em que o Thanos estala os dedos pra todo mundo sumir e depois o pessoal voltar é chamado de Bleep, que é esse momento aí, né, quando todo mundo volta e tá do mesmo jeito, né. E eles tiveram que fazer o ano letivo de novo. Esse que foi o pior, eles tiveram que fazer tudo de novo, né. É... cara, o decorrer do filme é muito louco, cara. Na moral, eu acertei incrivelmente bem sobre o Mistério. Eu sabia, cara, eu sabia. O Mistério tem que ser um 7-1, ele não pode ser o herói dessa história. Não faz sentido o Mistério ser o herói de alguma coisa, mano. Se bem que, tecnicamente, ele terminou como um herói, né. A gente sabe disso. Quem viu, viu. Mas, cara... Nossa, cara, foi sensacional. Teve muita coisa ali do Mistério, né, sobre os filmes antigos do Homem de Ferro, né, cara. O tal do doutor William, que é um dos caras lá que tava ajudando o Obadiah, né, a fazer um monge de ferro. Ele continuou trabalhando com o Tony Stark. E aí ele pegou parte dos projetos ali do Tony Stark e, pô, se deu o benzão, cara, né. E ele também pegou informações sobre o BARF, né, sobre a tecnologia ali dos óculos ali, que é o motivo da trama toda. E vamos ver, cara. Esse cara aí parece que ele vai ser um vilão depois, esse cientista maluco aí. Não sei o que ele vai fazer com isso, mas é interessante. Vamos ver aí o que esse tal de William vai aprontar daqui pra frente, né. O final, cara... Olha, foi... Nossa, sensacional, cara. O combate, entre aspas, né, do Mistério. O Mistério não pode entrar num combate aberto com o Peter Parker. Não vai rolar, tá ligado? Mas os efeitos especiais que ele usa são sensacionais. Isso é muito legal, cara. Sério mesmo. Eles fizeram um mistério bem legal e bem fiel aos quadrinhos, posso dizer aqui. E, cara, é usando projeções, usando efeitos especiais bizarros. É assim mesmo. Ele é assim mesmo. Ele é um personagem bem assim. Ele é o setor em cheio. E o pós-crédito, irmão. Nossa, os pós-créditos foram insanos. Caraca. Teve o Homem-Aranha... E vazou, né. O vazamento tava certo. Os vazamentos aí estavam certos. Teve um pós-crédito que o Peter Parker é desmascarado. Né, parece que o Mistério gravou um vídeo em que ele parecia ser um vilão. E parecia que ele tinha sido atacado pelo Homem-Aranha. E quem exibe esses vídeos aí? E a identidade do Homem-Aranha? É ninguém mais, ninguém menos que... JJ Jameson. É, e eles chamaram o mesmo ator do filme do Tobey Maguire, né. Mas não vamos ter aí linhas alternativas e multiverso, pelo menos por enquanto, tá. E no filme... Porque a gente sabe que no filme é uma lorota. Aquela coisa do mistério, né. Mas foi o que eu falei. Existe a possibilidade de... Ele tá falando um blefe. Mas isso se provar verdade lá pra frente. Né, essas realidades aí se tocaram. Tocando e tal. Vai fazer sentido. Principalmente porque o Quarteto Fantástico já tá vindo aí. Já deixaram aí... O Kevin Feige já deu já uma confirmada de que vai vir primeiro que os mutantes. Então, é esperar pra ver, né. O Quarteto Fantástico é perito nessas coisas de... Realidades alternativas, multiverso, essas paradas aí. E o outro final, né, cara. Que é o... Simplesmente o fato de que o Nick Fury é o Talos. Ele é o... Ele é o Skrull. Putz, grelha, cara. Começou a invasão secreta. É... Será que os Skrulls, depois de um tempo, tão querendo dominar também? Porque até então eles eram as vítimas, né. Na Capitão Marvel. Será que eles mudaram de ideia? Vamos ver, vamos ver. Tá interessante isso aí. Mas o que vocês acharam, cara. No geral, eu gostei do filme. Eu achei muito irado. Assim, não acho que... Algumas pessoas vão falar que não vale, né. Não é o final da fase 3, como o Kevin Feige falou. Mas eu achei que foi sim, porque... Aqui é o momento em que a gente vê o bastão sendo passado por Peter Parker, sabe. Eu acho que os novos personagens agora terão destaque. E pra finalizar esse final, né. Essa fase 3. O Peter Parker tinha que ter esse filme, sabe. Alguém novo tinha que entrar no finalzinho, sabe. E eles escolheram o Homem-Aranha, né. Foi o que deu no que deu. É sensacional, cara. Gostei do filme. Só vai ver, porque é irado. E bom, o que vocês acham aí, quem viu o filme, né, cara. Vocês gostaram ou não gostaram. Comenta aí. Os comentários são de vocês. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui.